Eles reparam o Easy Boost nos meus pés, mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em solo, lo, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 go O sorteio número 3 Cola pra cá Augustin Chama Augustin Mais um número, bora sortia mais um número Número 7 Ai, 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 ai Cola pra cá Branos Opa, licença, rapaziada, boa noite Boa noite, salve, salve, Branos Tranquilidade Tranquilo Olha lá, galera, Victors Olha lá, Victors 1511, acabou de se inscrever com o Prime, mano Brigadão de coração, Victor Deus abençoe aí sua jornada Mais um índio pesado nessa tribo que incendeia Cadê o Augustin? Tô aqui, Bob, tô aqui E aí, mano? E aí, molecote, tranquilidade? Suave, você, mano Suave também, pô Então, mano, qual que vai ser? O Brenos dá um salve primeiro? Cara ou coroa, Brenos? Deixa que ele escolhe Não sou bom com essas coisas, não, mano Demorou, Augustin Você que manda Também não sou bom, mano Mas eu vou querer cara Deu cara Deu cara Eu começo Eu começo? Demorou Beleza Primeiramente, boa sorte aí Quem vai começar? Eu começo, Brenos Brenos versus Augustin Brenos começa E o bagulho vai ficar doido Tá ligado, parceiro? Augustin, campeão da BDA 13 E o Brenos Foi o quê? Foi da Digital 15, né? Foi alguma coisa assim Eu nem se lembro Foi da Digital 15 Foi da Digital 15 Então, boa sorte, galera Quem quer batalhar? Boa digita Sangue Vamos que vamos Boa sorte, irmãozinho Um salve aí pro Yost Nosso querido Yost O nosso gnomo assassino Das lives Meu irmãozinho Jãozinho tá aí na voz do além No caro coroa Tá ligado, mano? E também temos a Manu A Carolzita O Moreira de staff Também Temos o nosso time de staff Monstros aí, galera Tamo junto demais, galera DJ soltou um beat Brenos começa Primeira batalha da noite Boa sorte, família Posso começar já, suave? Yeah Tive na batalha Tá na cabeça Bagulho é louco, aí Aham, aham Demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, ó Mano, você ganhou até a aldeia Número 13 Só que sabe por que Na batalha que eu vou te matando É número 13 Só que suas imas vão virar fregueses Porque é três distritos Eu tô pulando Esse cara vem você até o Augustin Só que eu vou causar seu fim Sabe por que Que aqui você não repete? Porque olha essa foto aqui de perfil Sua inveja bate no meu Juliette E replete Sei Sabe, mano Na capacidade Não é Juliette Nem é o clean Só que nem usando o óculos de três Ela enxerga sua habilidade Entendeu, parça? Que eu vou rimando E dessa habilidade você não pula Porque sinceramente, mano Não é três nem PT Porque você é teu idiota Que pôs 17 na urna Tudo bem, você fala até de óculos Só que eu faço o verso Que é bom Te ganhei Foi, maus É porque você tem um flow quadrado Não tem visão de mobilete Nem se dete os 90 graus Ô truta Você vem só que Você não desfruta Sabe que eu já faço o verso Agora honro o compromisso Porque rimando o Breno Cê é raiz Mas se tentar acertar uma pantila Não é nem pena que cê erra isso Ei Só que você sabe, né, meu mano Que eu causo seu fim Porque na verdade Sabe, mano, que eu chego rimando Agora sabe que cê vai perder pro Augustin Porque sinceramente Eu chego rimando E agora, parça Eu tô na moral Porque sinceramente, né, mano Não é o universo Só que hoje Minhas rimas tão em tempo universal Não, não tão em tempo universal É só a igreja Que você fica alienado Por isso eu faço o verso Que é bom, tá bom Falta sal Sabe que é, mano Eu faço aqui nesse versado Já que você é o Augustin Vou causar seu fim Sabe por que que rimando Eu quebro todas as fronteiras Porque só rima besteira Você é o Augustin Carrara Que na rima Cê não trilha sua carreira Ei, não É que eu acabo com a sua Por isso você sabe Que eu cumpro meu papel Porque na verdade Não é Augustin Carrara Cê entra no meu taque E seu destino é o céu Trutão Você não pega Por isso sabe Que eu vou te batendo Mano, eu já te matei Por isso A verdade é não ir crua É porque é tipo A grande família Cê não faz parte Da grande família de rua É isso mesmo Ele tem mais Última de cada Última de cada Mano, mano Eu vou te explicar Uma fita Cê sabe que Por todos os MCs De todos os estados Eu tenho respeito Mas cê falou Que eu não faço parte Da família Então eu te explico Em um simples conceito É claro que eu não faço Parte dessa família Por isso que eu já tô rimando Mandando minha punchline Porque eu nem tenho A mídia necessária Por isso que eu tô procurando O meu espaço Mesmo que seja online Não precisa de mídia Por isso você sabe Né meu mano Que a verdade é no IQ Porque você pode ficar famoso Fazendo seu corre Mesmo pelo discórdio Em batalha de rua Porque você sabe Que eu chego rimando E agora Eu coadro a sua postura Porque não importa Se você tem folia Ou hype O que importa É você representar Essa cultura É isso mesmo Mostra Ai 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 Que batalha pesada Meus amigos Começamos como? Ai Satisfação Irmãozinho Votação valendo Eu quero ver todo mundo Participando Do lado do seu chat Se você tirar a tela cheia Vai ficar Do lado do seu chat Um quadro Pra você participar E votar No MC Que você acha Que foi melhor Nesse round Fechou? Então mano Cliquem ai E participem Você é o jurado Dessa noite galera Você decide Por favor Participe Que é muito importante Se você estiver assistindo Pela televisão Que eu sei que acontece Também Não deixe de abrir O seu celular Baixar o aplicativo Da Twitch Tá Seguir a gente aqui E mano Participar também Beleza? É... Augustin 1 a 0 Certo Papito Terminou Começa Vai que vai Ó Foram o que? 8 votos De diferença Bem disputado Bem disputado Pronto Ei 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 Porque na última batalha Eu tinha falado de estado Por isso você sabe mano Que agora eu sou tônico Porque não é estado Acabo com seu estado mental Porque na batalha Eu tô filtrando seu neurônio Então Sabe né meu mano Que eu chego rimando E agora não procedeu Porque sinceramente Chego fazendo o speed flow Não é 13 Só que hoje no seu cérebro Eu que dei um PT Mano Para de puxar suas decoradas Você só vem com rima pronta Por isso não é pronta Contra você certamente agora Que é o namarelo Como que o Brenos Não tem neurônio Até porque Você era o lacrang Dentro do Donatello Você vem rimando Só que sabe Mano Que eu vou rimando agora Que você é um sequela Você é hilário É só você ler os comentários Questão panela Foi o que deu na tela É que eu sou hilário Você é otário Por isso eu vou provar o contrário Então você sabe né mano Que eu vou rimando E agora eu vou acabar Com esse meu adversário Porque sinceramente Sabe né meu mano Que eu chego rimando E agora eu não verso Eu não desando Porque na verdade Não é Donatello Eu faço arte e luto Pode chamar até de Michelangelo Tudo bem Só que sabe Que eu faço rima Que é boa Eu faço com amor Você é o Michelangelo Donatello Leonardo Pra mim se de bandanas coloridas Vim com o flow destruidor Tá vendo como Que você não aguenta na ruma Faço o verso Que é bom Você sabe que Agora aqui quem diria Que o Brenos aqui Sua alma lavaria Que o estilo é splinter Respeita a nossa rataria Só que a rima Não é verdadeira Porque na verdade Essa é a sua rataria Que não tá preparada E morre pra uma ratoeira Então Sabe né meu mano Que agora eu vou provando Que você não tem dom Porque na verdade Não é rataria Eu sou um mestre Por isso que na batalha Você não tem o tom Calma Se eu falei que a ratoeira Você só rima Que besteira Por isso que sua rima Ficou no chão Você nunca viu um meme Por isso que você treme Rato forte Que a ratoeira Eu faço flexão Mano Por isso que eu já faço O verso Que é bom Você sabe que Agora no ar Você nem sarra Eu faço flexão Rima nessa seção Você rima bem Você só tá forçando a barra Eu não tô forçando a barra Você falou até de flexão Por isso que você sabe Que eu chego na batalha Encaixando no beat E provo que tu é vacilão Porque sinceramente Né mano Que eu chego rimando E te tacando um precipício Porque na verdade Eu faço abdominal Dominal Por isso que no rap Eu tô no domínio Pela sua cara de boizinho Eu já notei Que você tá no domínio Na verdade com domínio E na verdade De uma coisa eu sei Como que rimando Você vem em taca De alguns lugares Por isso que eu faço O verso que é bom Você não aqui Não se desempenha O Breno se pulando É tendo um penhasco E você é boi Nunca deu Multa na penha Vamos cara Carai Que que é isso papai Chobra na votação Vai tio Você tá ligado né mano Efeitos sonoros aqui Que que é isso hein O Wolf Bob sonorizações Banda Dejagú Não parça Que que é isso Muita rima foda Parabéns aos dois MCs aí mano Valeu mano Satisfação demais Para BDA cara Muitos isso É foda E o bagulho já deu terceiro Tá ligado A galera já tá pedindo Chorando No chat A distância ficou tenebrosa Pode pedir Agostinho É terceiro round Então O Agostinho pediu o primeiro Agora é você Breno Você pede no terceiro Ah mano Eu escolho Coroa Deu cara Tá vendo É isso Eu começo Agostinho Sim mano Tu lembro Demorou Demorou Terceiro round na casa Primeira batalha meus amigos Começamos como papai Chobra Breno nos ataca Agostinho responde E o que vocês querem Digita aí Digita aí Digita aí So good Sabe o que eu vou fazendo Você não é da minha laia Eu quebro fronteiras Eu sou o Augustin Maia Só que em rimano Você não representa inox Maia pra você Periférica dentro de um bosque Só que você sabe Que eu chego rimando E eu sou verdadeiro Porque na verdade Não é maia Maio ou mês Porque eu te bato De janeiro a janeiro Nunca se você entende Por isso Você sabe Que eu chego rimando E você já perde pra mim Você é inferior Por isso na batalha Você provou Que é um fato do Augustin De janeiro a janeiro Rio de janeiro a janeiro Deixa eu falar Por isso que meu estila Quer quinto andar Por isso que rimando Questione Se você fosse do quinto andar Seu pai seria o marechal Com sobrenome Nardone Pode vá Pode vá Pode vá Não é Nardone não Nem marechal Por isso que você sabe Deixa eu te falar E sinceramente sabe mano Que agora não é na dormir Só que eu que vou te assassinar Porque sinceramente Eu não julgaria uma criança É porque eu sou tipo Mordecai Você rima em slow Você tá dentro da marechal Eu faço apenas marechou Por isso que contra mim Você não se sobressaia É um cachorro banguela Por isso que você morde e cai Ei Só que você não sabe mano Que eu chego rimando E eu represento a cultura Porque na verdade Eu te bato em um minuto E não posso nem falar Que isso daqui foi uma aventura Hora da aventura Não sei se você pega Por isso que você sabe Que eu tô te batendo E na batalha Você que tá perdendo Mas contra mim Esse tipo de MCs não compete Por isso você nem é Uma garrafa pet Você falou de minuto Né seu pivete Um minuto adiciona mais seis Pra ver se você faz um rap bom na internet Eu faço sim Então eu mando aqui na pista Então vai lá no YouTube E procura Antirracista Sim Eu que fiz Por isso você sabe né mano Que agora Eu vou te batendo E você fica pra fora Mano Você não é anti-nada Por isso eu faço verso Com as rimas Certamente elevadas Pois eu faço verso É no ambiente Na moral No máximo que você é Anti-ambiente social Ei Só que você sabe né parceiro Que eu chego rimando E agora parça Eu mando e é sem papo de colônia Só que na verdade parça Não é ambiente Porque se você pudesse Se salvaria a Amazônia Também não Por isso Você sabe Que eu chego rimando E agora mano Seu nível caiu Porque na verdade parça Eu não salvaria só a Amazônia Como tirava depressão daqui Fome e polícia Salvava todo o Brasil Uou Vamos que vamos Brenos Atacou Augustinho Respondeu Parabéns aos dois Aí mano Que Valeu mano Arrebentaram Arrebentaram E aí Quer deixar um recado especial Aí pra geral Dá um salve aí família É Quer falar primeiro Augustinho Mano Pode falar tu aí Só um salve mesmo Pra uma equipe Tá ligado Meu grupo Tive na batalha Tem alguns MC daqui De Guarulhos E aí é uma parada Que Fortaleza Corre dos MC daqui Tá ligado Tô querendo deixar esse salve mesmo Paz e amor Bravo Bravo Mano Quero mandar salve pro pessoal aí Da Da BDF mesmo Pro Victor Que vai batalhar hoje Inclusive né Avelar Colonão Nuli Pedrinho Esse E é isso E o WE também Pronto Bravo 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 Da hora demais Família Segundo a plateia do chat Brenos Próxima fase Satisfação Irmãozinho Satisfação Parabéns aí Augustinho Monstro Quantos anos Augustinho Você tem? Doze 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 anos de idade Rimando com essa mentalidade Irmão Imagina esse moleque Com dezoito anos de idade Tipo Se tornando Mano Tem mais seis anos De freestyle aí Pra você se tornar um Cara mais velho Tá porra Você é louco mano Você é o futuro moleque Você é o futuro velho Parabéns mano Valeu Valeu Olha só galera É um falo mano Olha o que a BDA Digital Trouxe aí pra você Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu pulso Ela pensa que eu tô traindo Mas mano eu só tô trabalhando duro Minha bitch vai mais jogo Que o brasileirão Minha nx7 Não mande direta pra minha gang Que eles vão te fazer Virar hashtag Eu vive em cima